Fala minha tropa, tá tudo bem me ouvindo, peixe? Sim, sim, sim. Agora eu vou ver aqui e dar uma olhada aqui no bagulho aqui. Sai. Maravilha. Hoje eu vou sair... Como é? O pai tava lá aí. É, o pai tá lá aí então. O pai tá ruim. Calça Angelical. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vê que tá tudo certo. É. É. É, tá certinho, ó. Vejo que tá certo. Tudo Mac. Olha. Caraca, tá perfeitinho o vídeo. Eu sabia que pra tu... Pra você virar influenciador, né? A Garena precisa de ter 5 milhões de bagulho lá, velho. Bagulho lá, velho. É escrito no bagulho e é escrito. Fala minha tropa, beleza? Então, vamos lá começar. Não essa brincadeira aí, a caça aos hacks. É. Tem um amigo aí. O pai Max. O Kelvin. Tem o Davi. E tem eu aqui, ó. Satisfação. Gabriel. Tem o Max. E tem o Kelvin. E o Davi também. E vamo lá, troca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo matar esse cara que tá outro. Vamo lá. Simbora. Que a gente vai fazer final. Lembrando, quem entrou agora, não deixa de se inscrever não. Falou, troca? Quem entrou agora, se inscreve. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o Gabriel. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Qual aí, o parceiro Gabriel? Calma aí, calma aí Chega aí Chega aí Ó, um já foi Um já foi Outro já foi Agora com calma, meu filho Tá precoce, rapá Mais um Dima Pegue dois, Dima e setenta manhã Tá bom Ó, o outro pegou Peguei o Dima aqui Caralho, cagado Pai tá on Pai tá on Caralho, calarai Porra, já começa bem Já live, meu Deus do céu Já começa bem Já começou Foi hackeado Mas devolveram Já passei, acabou Vai aí Internet tá osso Internet tá osso Tá osso Até agora Olha lá, o bagulho bugou, tio Fala Eita Tadinha que você tem aqui Rapaziada, olha lá Internet tá xuxa, mané Tá ossada Tá ossada minha tropa Mas do mesmo jeito Vamos tentar tirar o Boia Se não tiver nenhum hack Dá pra gente tirar o Boia Nós vamos passando Vai, pai Ih, caralho, travou Fala, padrinho Bora pegar subindo aqui Porra, a calda é um bar Deu um bar de bosta aí É um relógio Tô chegando agora Mas do primeiro de manhã não Primeira partida, sabe? Primeira do dia? Primeira do dia? Então, ó Vai dar bom Então é Boia E aí Doido, vem pra cá Lembra da família Quem entrou agora, ó Já se inscreve aí no bagulho E aí, porra Isso aí, isso aí, ó Escreve no bagulho aí, pai Olha, eu tenho que lembrar De colocar a skin da Scar Eu tenho que colocar a skin da Scar Eu tenho que colocar a skin da Scar Eu tenho que colocar a skin da Scar Vem cá, você não quer? Vem cá, 4x Não, que hoje eu não quero dar só peita, mano Vai, que a mulher já me deu Eu acho que é morrada aí pra me dor, velho Ah Eita, mano Faz a palavra aí, velho Ah, cara Eu acho que vejo que você vai gravar uma live e sua mulher chega Sabe, sei lá, agora E o bazuca tá aí, rapaziada O bazuca O bazuca tá aí, rapaziada Pronto, eu sei como nós matar o Haki Com a mão Nós pega a guarita, planta a mina Espera ele teleportar Quando ele teleportar, ele vai matar algum de vocês Nessa não é, mete bala, papo É com a mão e tem Deus, filho Pensa não Caralho, colete de trezor lá do f... Pra matar eles é só... O Edzão O Edzão, ele bugou um Haki Isso é louco Coitado, o Haki Mas nem escurou direito Eita, pia Nem clicou, nem clicou Troca, pra quem vê colete minha Caicultou sempre, gente Beleza Já é, rapaziada Já é, rapaziada Ó, XM8 aqui embaixo Porra, bazuca tá saindo direito Tá suave Tá suave Tô olhando aqui no celular, pô Ó, é colete dois aqui e colete um aqui na frente Colete dois, marca aí Vou explorar um pouco daquele baiano lá que mexeu na minha conta, mané Porra Ele... não É, não É, não Parça, ele ia hackear a nossa Ainda bem que o... o outro aí não sei o que ele fez lá, pra bugar lá Eu buguei a conta dele Valeu colete Tá aqui, eu acho Ó, alguém achar um mais... uma doze... um pouco do respeito, pode passar aí Tô com uma doze... doze nova aqui Já, é Tá usando aí Alguém... alguém tem um gel aí? Não, não Tô só com outra Tô só com outra Só tô com um também, mané Tô sem, né Tô sem nenhum Tô sem nenhum Eu tô de colete dois Eu tô de colete quatro Eita, puxa, já Porra, já tem uns... será que tem uns dez aqui já olhando nessa merda? Carai Tá pra ver não? Tô vendo aqui, mano Tá dando um bagulho de palavra passa e ativada toda hora nessa merda Mano Vai até lá, puxa, vai pra falar Vocês viram alguma coisa explodindo aqui do meu lado, ou foi o pessoal sominho, né? Foi o flash que eu joguei Tu tá pelo Facebook? Tô Então, aparece aí, pô, tua foto em cima Enquanto as pessoas tá telando Tô olhando aqui Alguém quer milhar quatro vezes, né? Na moral? Eu tenho, mas tô usando Não, toma Não, eu tô falando que alguém quer Ah, sabe Fala, fala pros parça, hein? Melhor que é? Melhor que é? Melhor que é? Passa aí Calma, hein Vou lá pegar Já tá cheio da capa Mano, eu prefiro jogar de milhar quatro Eu prefiro jogar de VSS Tenho a ver que eu não vou Fala Esqueci de mexer no DPI do jogo Esqueci, esqueci Tropa Eu vou... Para aqui Opa Posição Pode Ah, tô vendo Ah, troca Tinha Marcado, mano, tá marcado Marquei ele já, hein, com o laço da morte Eu não tô dando nele Ih, já achei Ah, bota a panela não, filho Peida não Aqui, a minha ajuda aqui Ô, tem uma tropa toda ali O cara tá aí pro seu lado aí, ó Eita Tomei um só de SKS, filho Não morre Erra aqui Não morre O cara não morre Que não, filho Peida não Que o cara tá vivendo na moral Não, eu não tô peidando na moral Eu não tô peidando Eu dei 20 mil tiros nele Ali Ah, não, velho Pode ter lá, mano O cara... Tô falando que esses caras tão tão bugador de Pix Desculpa Ah, beleza Beleza Beleza, cara, saiu Beleza Beleza Amassa O cara amassou, gente Foi amassado É Porra, mulher Não, mas os caras tão bugador de Pix Desgraçado Roçada, roçada É, tropa Essa deu uma Bora, bora Esse negócio É Isso que eu tô te falando Tem um bermuda Ou Um Ou outro mapa É Como é que se fala? Outro mapa lá? Bermuda Ou Não me dá essa porra Ah, burgatório Nós não vai fazer, filho Porra, a burgatória Burgatório é Brasília na certa, filho Pra nem saber A roxadaum na certa E, mano Pera aí Ah, é pra brincadeira que a gente gostou. Ah, é pra brincadeira. Você que chegou aí, ó, já se inscreve no bagulho e é nóis, ó. Eu tenho salva aí, ó. Vamos lá, troca. Eu tenho salva aí, meu parceiro. Qual o saco? Qual o cara me mandando o coração pra mim, na moral? Esse cara aqui eu vou dar um box nele, troca. Esse aí vai morrer, vai morrer. Vou dar um boxzinho pra mim. Ai, pô, velho. Olá. Isso aí é monte de boot, ó. Ih, os caras, ih, os caras. Olá. Ah, não. Vou pegar o Clayton. Se for uma menina esperta, não me diz, enrola, ó. Mato a ideia, ó. Aí sim, aí ó. Só o galho, só o galho. Lógico que você acha. Mano, tirou ele pro galho. Ah, vai na crise, mano. Se mapa de novo, mano. Que caralho. Aí, tão com o azar do caralho, mano. Como é? Ah, os caras já se eliminam. É automático isso aí, cara. Ali é o saco. Bora, mano. Pode pular. Prisão. Só de sacanagem. Prisão. Acho que nós pulamos muito errado, hein. Já cai nessa merda aí, ó. Já perdeu, quer ver? Perdeu caramba, filha. Que autoestima é essa, rapa? Que... Me bate logo, cara. Porra. Ai, só... E... Atividade, hein. A gente pode ir nas costas, gente. Pode ir nas costas. Atividade... Eu não peguei uma arma, não peguei a... Glug... 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 A outra lá tá meada, tá meada. Ai! Ai! Tchau. Já foi. Já foi um. Já foi um, já foi um. Já mataram todo mundo? Nossa! Caralho, eu acho que ele está opresa. Caralho, eu acho que ele tem o resto. O cara veio de dozo cheio de fome. O cara veio de dozo cheio de fome. Fumação, pode estar esperto. Mas... Já matou todo mundo? Não, caralho. Ainda tem gente aqui. Caralho, tem. Tem... 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 Tem cara que é porra de fazer. Que? Tem cara próximo aqui, mano. Tem que ver. Já tem mesmo, pai? Eu deve tá correndo, vou guardando aqui. É, mano, deve ter metido no pé, provavelmente. Deve ter metido. Ah, mas eu tinha rajado duas, velho. Pô, o outro veio te ensinar fome, sedento, pra me matar. Eu desculpe. Peguei a Topson aí, mano, chorei ele. O VSS é melhor que eu tenho. Não sei, mano. Tropa, a parada tá estranha. Eu tô ouvindo a falinha, ó. Ai, ai, tropa, dei ter um aqui, dei ter um aqui. Chegou, eu tô roxando. Roxa, roxa, tropa. Vamo lá, vamo lá. Se um subir direto dá pra me ajudar. Eu me escondi. Bora, bora. Caralho, travou, travou, travou. Ah, pergou. Cheguei, cheguei. Boa. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Boa. Ela tá em cima dessa casa. Sabia, velho. Tava ouvindo um passo. Que idade. Bora, porra. Só pra não deixar ninguém soar, não. Tá todo mundo junto, todo mundo junto. Ainda mais que tem uns dois de anóis e outros dois de não sei o quê. Ai, tá aqui. Ai, tá caro um lança aqui. Pelo que joguei. Tá onde, tá onde? Tá em cima da casa. Bora, 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 tropa. Bora, bora, bora. Eu usou os caras aqui já. Abcê tem 23. Matei, matei. Boa. Falei, ó. Eu tava ouvindo o passo dos dois. Eu tava ouvindo o passo dos dois. Pô, ninguém vai cair não, rapaziada. Tá nessa, porra. Porra. É, vou roxar não, porra. Caiu antes, caiu antes, caiu antes, porra. 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 Tá de sacanagem, porra. Porra, tem que botar positividade, mano. Sim. Porra, quando eu olho pro lado, só vejo o outro ali escondidinho, ó. Ah, perdoei, não. Mutila 3 aqui, ó. Aqui, ó. Colete, colete 3 aqui, ó. E tem... Também tem mutila 3. Deixa eu dar uma olhada como tá. Ó, tá cansado de ouro, porra. Meu Deus. Quando eu falo que eu tô ouvindo o passo, Meu fone é o fone paraguaio, mas tá ligado. Ah, esses caras são bobos pra caraca, mano. Aí é foda. Caralho. Mano, na hora que meu celular chegar aí, vinte por cento, para a joga boca aí, você coloca um código de equipe pra os caras começarem a entrar aí. Vê, Rhaquei. Vê, Rhaquei. Vê, Rhaquei, Rhaquei. Vê, Rhaquei de novo pra Rhaquei a porra da minha conta não, mas. Pelo amor de Deus. Tropa, o Pador aqui, ó. Ela tá telando aqui, ó. Os caras tá telando, hein. Os caras tá telando? Taca, é monte. Iiii, ataquei pelo coraçãozinho aí. Iiii, hiiii. Tão 3 me telando aqui. Bom, eu matei... Chega todo mundo aqui, chega todo mundo aqui. Chega todo mundo aqui, minha tropa. As 3 é live, hein, troca. Chega aí, chega aí. Bora, vai. Ai, dá pra ouvir perfeito, mano. Pô, ainda bem. Pensei que não ia dar bom, não. Chega aí, Rhaquei. Calma aí. Vai bater essa self aqui, vai bater essa self aqui. Ok, vai, vai, vai. Chega aqui, chega aqui, esses dois aqui, ó. Chega aí. Pô, só o Rhaquei só não pode teleportar, mano. É pra porreta. Fazer que nem tem dois. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Pronto. Bora, mano. É, pronto, ó. Nós já tá bem de loot. Agora, afinal, eu morri. Tá bem todo mundo. Chega aí. Chega aí. É, sabe falar buia, mano. Hashtag buia. Hashtag buia. Flawda no chat aí, buia. Flawda aí. É, mano, irmão. 11 horas bonitinho. Tá ouvindo, mano. Tá ouvindo, né? Ó, Flawda aí, hashtag buia. Pode dar os irmãos, hein. Já, você. Losermano é o terror. Losermano, Covid 007. Só cara... Só cara... Só cara peludo. Troca. Troca. É o balão aqui, ó, mano. Balão o quê, moleque? É o dirigível ou satanás? Mas o bagulho não voa? Voa, mas é o dirigível. Ah, pô, é o dirigível. É o dirigível, é o dirigível. Pô, tu nunca viu o E-Cypsons não, mané? Aquele bagulho lá que aparece lá em cima, mané? O dirigível da Dutch, porra. Mas eu não gosto de acima do E-Cypsons não. Ah, caô. Porra, até que... Até parece que... Caô, caô. Não, eu vi, mano. Eu vi antes quando lá não tinha esse guy aqui no bagulho. Quer esse desenho? Então. Quero jogar pegando o E-Cypsons lá. Mano, olha o E-Cypsons lá. Pô, mano, mano. Vem todo mundo junto, já. Eu tô esperando vocês. Tu sei gel, hein? Tu sei gel. Tô com um dano. Eu tô com três. Eu tô com três, né? Quê? Eu aqui, pai. É quem? O Kevin? É eu. Vou dropar aqui. Eu tô com um dano. Eu tô com um dano. Ei, Rato. Fala, pai. Tem quantos chorando? Quê? Tem quantos olhados na tua live? Porra, vou dar uma olhada aqui. Calma aí. Olha aí, dá uma olhada. Vou abrir o celular aí. Vou abrir o celular aí. Tem... Tem três. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pera aí. Pera aí. Tá bom, tá bom. Pera aí. Pera aí. Pera aí. horas, vou fazer live no Facebook, Instagram, e na boia. Aí, pô. Cara, a pelúcia. E aí, e aí, e aí, e aí, calma, eu tenho que voltar lá, eu troquei a minha arma. Qual foi? Vem, eu não sei lá, aí é pico. Ó, quer, Scar? Aí é pico. Mano, eu tô de plasma, hein, aí. Mano, deixa isso na minha larga, que eu vou mandar geral ir na tua live aí, flota. Já é. Ó os cara. Pegaram minha arma já, né? É eu aqui, cara, toma aqui, toma aqui. Porra, promete ninguém tá filmando. Droga, agora é toda música dele. Vou passar aqui, vou passar aqui mesmo. Eu só me ferro, eu só me ferro. Eu sou o único que morre primeiro no quadro. E todo mundo, caralho, de outro mundo gostando. Aí, vai pro reto. Me deu uma lagada desgraçada na minha net aqui agora. Vai lá, vai falar que nem o parceiro do Gabriel, só me ferro. Ó, aqui, ó, colete pra eles, trope. O cara pensa que vai virar morango, mané. Trope, a casinha aqui tá seita. Vai ficar nessa casinha aqui mesmo. Não, mas a gente tem que achar um padrão de seita. Pô, maluco, eu ia voltar a gravar na anima, mané, lá. Qual porra é, Arthur? Mas lá te hackei errado. É, olha aqui, ó. Ai, trope, do céu. Tem um cara aqui. Achei ele, achei ele. Achou? Calma, calma. Não, não. Eu tô aqui na frente, eu tô aqui na frente. Eu tô aqui na frente também, pai. Meu Deus, o meu net tá oscilando nessa praga. Para de oscilar a internet, porra. Aí, é vivo. Ah, do lado também. Pô, errei o gel, meu Deus do céu. Santa mãe de Deus. Aqui, vem cá, vem cá. Tá comigo aqui, tá comigo aqui. É boot, é boot, é boot, cara. Aqui. Cavadei tem um. Cavadei tem outro. Ah, meu irmão, aí não dá. Cavadei tem outro. Cavadei tem outro. Vai. Seu fio da mãe. Mexe com nós aí. Caraca, mano. O foda é que minha internet tá oscilando, mano. Olha aí. Aí, ajuda os amigos aí, tropa. Ajuda os amigos aí, ajuda os amigos aí. Tô chegando. Não, não, não. Caraca, mano. Faz emotiva. Ah, meu Deus do céu. A internet de padaria. Oh, meu pai amado. Caraca, matou todo mundo. Kelvin. Tropa, coronha três aqui. Eu sou o grano. Agora eu vou ficar telando os amigos aqui. Fazer o quê? Porra, morri pra boot, mano. Meu Deus do céu. Santo tamanho de Deus. Pegar seis, pegar seis, pegar seis. Pegar seis, toma. Pegar seis, toma. Pai, pai, tá. Escuta, pai. Tome, ó. Tô, tô. Os dois responderam ao mesmo tempo. Ó, matei três, falta um, certo? Onde vai dar seu escote aqui? Ele chegou. Mexeu com um, mexeu com os três. Meu Deus, mas essa porra da esquerda está oscilando. Tinha silenciador. Peguei silenciador. Quem, quem quiser. Peraí, não, não. Dropa, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dropa aqui, ó. Eita, puxa. Vem seu viado. Debaixo. Cuidado aí, mano. Cadê a posição, Lúcio? Lá vai, mãe. Não, mas não é quem vem aqui. O que está fazendo? Mete a cara. É, mano. Vou se jogar com os criaturas. Quem me ver, vou se ir até sábado. Se eu conseguir pegar cartão de sala personalizada, eu vou te tacar lá no... Sábado, mano. Quinta-feira. Todo mundo pôr. Quinta-feira, a guilda tem que estar online, porra. Vai gerar o que é cartão de sala personalizada, porra. Caralho, pica, oscilou tudo agora. Desen... Aí, voltou. Vai ser pica pra quando foi iniciar a internet. Eu vi cara nas costas. Aí, tem do outro lado também, ó. Curado. Caralho. Como é que? A costa vai ficar toda branca, cara. Ai, viadão. Acho que eu estou no meu pitinho. Porra, essa porra dessa madeira aqui está envergando, que nem é o caralho. Vai quebrar essa porra. Ai, porra. Não deslamo nada. Prara é muito esclonto, mano. Pelo certo é pra rushar. Desde a gente está aqui, já está fechado. Porra, tem dois malucos vendo nós. Trinta e um A. Finalizei, capa. Caralho, mano. Você está na estação. Tropa, tem costa nossa aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que torrar o lado desse cara. Vai, vai, mano. Vai, vai. Boi, ai, vocês, pô. Oito aí, ó. Vai conseguir o coisa pra caramba. Ô, pai, meu parceiro. Fala. Tá aqui, pai. Esse cara de... 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 Já... Segue nós aí, mano. Segue nós aí, 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 que vai vir mais doideira aí, mano. Ai, 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 tem costa, tem costa, velho. Eita, vai caminhada. Géu. Matou. Boi é nosso, boi é nosso. Isso aí, não desiste não, pô. Positividade, positividade. Ai, na tua frente. Para de travar, filha da... Eita, capa, eu vi, eu vi, hein. Meu Deus, mano, dá uma chute pra eu sentir. Não, são dois, são dois, pô. Tá aqui dentro da casa, dentro da casa. Ih, deu merda. Caralho, olha as granadas que esses dois estão tocando em mim. Ai, corta aí, corta. Corta. Ai, corta aí, corta. Ou eles se... Caralho, granada, meu Deus do céu. Ganharam? Aí, merecido, rapaziada. Clipa, clipa, clipa. Clipa vocês aí, rapaziada. Clipa. É isso, minha tropa. Aí, ó. Clipa aí, ó. Com a tropa. Minha tropa. Hein? É... A tropa da nossa irmã tá ativa, caralho. Saúde. Na guilda, é só pegar o número, o nosso número aí. Fé tropa. E lá, vamos nós. Calma aí. Quem não vai jogar mais aí? Não, aí eu vou. A menininha aí tava chorando, porra. A Davi aí, porra, tá chorando. Não, ele falou quando o celular chegasse 20%. Ah, tá. Bota o celular no carregador, ô satanás. Ah, vou superar uma menina agora. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo tá dormindo, vagabundo. Vê se faz rolar ele. Aí, ó. Tem o celular reservado aí pra vocês não? Pra olhar aqui? Eu não, mas... Tô até aí, ô miga. Começa. Começa aí, ô. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se tem algum bobão aqui. Calma que eu vou mijar aqui, rapidão. Ah, caralho. Tá aqui, peraí. Agora tem que esperar a boa vontade dos caras, mano. Deixa eu amar aqui a tropa. Ih, velho, dá um tempo. Não, velho, dá um tempo. Não, velho. Cadê esses caras, mané? Cadê esses caras? O que chegou aí, ó? Já segue nós aí. Tamo junto. Começa, comece, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver o aleatório que vai entrar aí. Vamos embora. Pode iniciar aí, pode iniciar. Mais um boi, hein? Mais um boi é pra... Mais um boi é pra... Vai, vai. Só não posso morrer, pelo amor de Deus. Vergonha alheia é fogo. Não, se você morrer... Nós, nós vai vingar a morte. Vinga, vinga, pai. Tomara que o Cleitinho é o Cleitinho do bom, né? É, pô, tem que ser, tem que ser, né, mano? Lembrando aí, vocês aí, que chegou agora, ó. Já segue a gente aí. Ativa a notificação. E é nóis. Caralho, mano. Essa aí tem cara de hack, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Ó o nome do cara, mané. Como é que tá o nome aí, do cuirinho aí? Ó o nome do cara, pela primeira vez. É LH Rato. Tudo mais, eu acho. O Cleitinho é do bom, tropa. Ô, meu parceiro Gabriel. Fala comigo. Vai. Quando eu tiver mais na live, você fala assim, tipo assim, pra nós tirar uma X-Vildas dos caras. Quer dizer, tirar com nós, tá ligado? Isso aí é... Não tem essa... A gente vai pro cara lá, tropinha. Ah, tá ligado, né? Tropa, é buia. É buia. É, é buia. Isso. Tropa tá insana. Vou dar uma oportunidade pro amigo aí. Pô, o amigo não quer... O amigo também que tá aqui. Eu tá querendo vir aqui também, amigo. Querendo? Tá querendo? Tá. Tá querendo vir aqui. Eu tenho uma falta pra falar de fazer o CS, pô. É. Vamos sim, pô. Então. Tropa, tem squad com nós, certo? Sem medo, pai. Sem medo, sem medo. Igual aquela lá na primeira. Pra mim, isso daí... Relaxa. Relaxa na lata. Ai, caralho. Eu não caí em cima da dúvida. Toma. Tem dois aqui, tropa. Um já foi bom. Aí, ó o cara subindo aí, ó. Aí, caralho. Ah, não. Mentira, cara. Ah, não. Ah, não, velho. Pula, pula, moleque. Pula, mano. Que isso, mané. Ah, tá de sacanagem, mané. O cara tá de espaço. O cara é emulador, velho. O cara é emulador, mané. Que isso. Corre lá, mané. Ele tá de espaço. Não, tem dois. Tem dois. Tem dois, pai. Esse daí tá de razão. Vai morrer. Vai não. Vamos. Deus vai te ajudar. Ó o cara aí do seu lado, aí. Que isso, Cleitinho. E aí, isso, mané. Ah, pelo menos eu levei um. Pelo menos eu levei um. É mais um papo. O cara veio de bocão, mas tomou. Tomou uma só, filha. Ah, Davi. O cara te gastando. Tu vai morrer aí, ó. Ô, Max. Aí os cara gastando. E aí. Os cara falando que tu vai morrer aí, ó. Aí, rapaziada. Quem quer entrar aí, ó. Só mandar uma mensagenzinha aí, ó. Manda o papo. Manda o papo aí, ó. Quem quer entrar aí, ó. Quem quer entrar aqui com nós, ó. Vai iniciar live aí, mané. Ó, o maluco falando que vai iniciar live aí também. Ó, olha o código aí pra quem quiser entrar com nós, ó. Ó, o código tá aí, ó. Sete... Sete, nove, oito... Dois... Dois, cinco. Eita, analfabeto. Tá aí, ó, rapaziada. Só tirar o print de coquear nessa porra aí e entra aí, mané. Entra aí. Ó, setenta e nove... Mas tu não fez dois times nessa porra. Tem que falar de jogar pra ele e morrer, né, porra. Os cara tá... O maluco tava morrendo de rir ali, mané. Tá bem, mano. Mas é engraçado aqui no bagulho. Brabão você, mané. Mas pode começar aí, ó. Pode começar. Pode começar aí. Não vai esperar o Cleitinho vir com nós, não? Fala, Davi. Quem entra não? Quem entra não? Pô, os cara não fala, mané. Caralho, mano. Pode começar aí. Começa aí, rapaziada. Eita. Vamos lá. Qual foi? O pai, o pai não quer vir, não. Bora, pai. Eita. Só tem... Até o momento só tem tu, mané. Mas compartilha a tropa aí, pô. Pra olhar aí, mano. Dá uma olhada aí. Sei lá, gente aí. Eu vou pedir tensão pro pai, mané. Eu tô achando o pai muito gemado aí. Ih, tô muito gemado. Brinca muito. Olha aí. Olha aí, querida, querida. Mas dá o link aqui pra esperar entrar, mané. Na live. Pô, tem um link aqui, mané. Calma aí, tropa. Calma aí que eu vou pegar um bagulho aqui, afiquinho. Já é. Vai lá, vai lá. Lembrando aí, família. Que vocês aí, ó. Chegou, já segue nós aí. Tamo junto. A próxima aí, a próxima aí. Mano, a próxima. Joga na próxima. Show, show. Ah, quer jogar? Joga agora, mano. Entra aí, ó. Só copiei o código aí, ó. Copiei o código aí. Entra aí com nós e... Fechou, mano. Ele que tá falando no chat. Tá, mano. Aí, ó. O código aí, ó. Só entrar. Tá disponível aí. Entra aí. Qualquer um aí. Quem quiser entrar, ó. É a ordem de chegada. Entrou, acabou, filho. Pensa não. Nós é zoeira, hein. A zoeira aqui é CNMate, mano. Só porra. Pensa não. Então, rapaziada. Comecei agora. Sou novo. Então, por favor. Um pouquinho de paciência. Que eu sábio. Fica ligado como é que é, mano. É. Achei o meu chat do cara aí. Mano, não. É o Cleitinho, velho. O Cleitinho que matou nós, troca. O Cleitinho. Ó, tem um... Esse... Caralho, mano. Tem um... Cara da Bazuca aqui, mano. Eu acho que é da Bazuca essa porra. Vixi. BK é Bazuca, porra. Ai, papai. Fala, Daniel. Fala aí. Fala comigo. Microfone aí. Já, mandei solicitação aí. Fala aí. Esse daí é o... Tava no chat do Facebook lá. Coisinhas leves, papai. Coisinhas leves. Sabe como é que é. Aqueles picos. Ah, ainda? Fala, Daniel. Vamos lá, tropa. Vamos lá, vamos lá. Quanto mais seguidores, melhor. Quanto mais seguidores, melhor. Vamos lá, vamos lá. Quem entrou aí já segue. Já segue a família aí. Já segue. Que... É tudo nosso e nada deles. Tá ligado como é que é. Eu não queria falar nada. Tem hack, papai. Eita. O que que houve? O que que houve? Mano, mano. Porra. Esses negócio aí. É o Black. Eita. Puxa. Olha o menino. Aqui é do bom. Aqui eu sou insano, hein. Olá, pai. Ó. Esquemazinho. Tô fora aí, ó. Tô fora de vocês aí. Eu não tô nem perto. Manda pra ela. Aí chega o pai e rouba a minha cena. Já era. Aí. Aí. Amém, amém. É bermuda, rapaziada. É bermuda. É? Ei. Graças a Deus. Ó, pô. Pode morrer não, mano. Pelo amor de Deus. Ah, mas aquele capa foi insano, tá? Já passei até a cal pra você. Não, papai. Você acalcula o leitinho. Ó, o pretinho já passou a cal. Já passou a cal, o Daniel. Já passou. Ninguém, ninguém já passou. Conta aí, quer um trecho, quer um trecho. É o Daniel. Tava na live agora, pô. Entra aí agora na... Ih, caraca. Geraldo já pulou no bagulho? Já pulamos já. Mas esse negócio aí de pular não é legal não, hein. Pronto, agora push nós que aqui é nosso, hein. É, os caras tá vindo aí pra dar capa. Capa de três. Duzentos de dano. Não, mas já fez seu vento. Tem o cartelador do bagulho lá? Às vezes vem, mano. Porque tá na casa da categoria de prefeito, tá ligado? Aí, às vezes entra. Aí o cartelador faz amizade com nós. Aí é vapo. Pô, mano. Pior que... Pior que eu ia ser patrocinado dessa merda, cara. Tava lá com o bagulho de patrocínio lá. Na Nimo. Na Nimo. Só que... Eu vou ver esse negócio direito, mano. Só pro reto. Eu vou voltar pra Nimo. Ah, mas esse... E o Zag aí? Vou fazer o papel real e a Nimo. Ah, mas... E o Haki? Eu vou... Eu baixei o bagulho da Nimo e do... A B. É, mano. Vou... O Haki a gente vai dar um jeito nele, mano. Ele vai ser... Eu vou denunciar ele. Eu vou denunciar mais. Ele tem que ter oito, ó. Porque, porra... Se bater a gente na porta dele, tá ferrado. Vão comer o botiquim dele. Não é mentira. Não é ser, mano. Mano, só porque eu tenho duas a conta do Face. Certo? Tem dois Face no bagulho. Tem mesmo, mano. Tem hack. Tem hack, mano. Tem hack na parceira. Quem falou aí? Fui eu. Falei. Um parceiro aqui. Um parceiro aqui tem... Tá perguntando se tem hack. Tem sim, meu parceiro. Tem hack, tem hack, mano. É pica. Tem hack até no sonho. É verdade. Tu pode sonhar aqui. É foda, mano. Fala aquele... Aquela episódio do Todo Mundo Deu Cris, mano. Tá maluco. Episódio ou sério? Fala. O episódio do Todo Mundo Deu Cris, porra. Nossa, aí. O burador aqui, ó. Desenrola aí, desenrola aí. Peraí aqui. Porra, nem... Não, pode pegar, pode pegar. Porra, tu só... É, aquela... É, aquela... É, aquela... É, aquela... É, aquela... Tá maluco, né? Às vezes, minha mãe pensa que eu tô falando sozinha. Porra, esse moleque é maluco. É foda, né? De madrugada, ela... Porra, tá fazendo o que? Eu tô jogando Free Fire. Tem vez que a minha... A brava comer... Quer que... E fala que eu pare de jogar, tá ligado? Mas aí, eu conto... É porque esse bagulho de falar... E quando ela tá dormindo, eu vou ver o uso. O quê? Como é que eu tenho a sua... Tá dormindo. Quarta, minha... Suavão. Ih... Olha só, o hack, ó. Olha o hack, ó. Cosa de um hack. Ah, tu aí é o... Não, esse daí é o tal do poplay desconhecido. É, tá ligado ao céu. O que eu quero ficar puta de hack, né? Cara, não gosta nada. Porra, mas quem não fica no bagulho, né? Ah, eu também não gosto não, né? Esse bagulho... Engraçado... Eu acho engraçado esses caras... Loud, né? Pode ser que você quer lá, Loud. Pode ser que você quer lá, Loud. Loud, Loud. Olha o bagulho de Cleitius. Porra, mano. Caralho, tem... Mané. Tropa, eu estou com dois jovens, alguém quer? Os caras nem conhecem. É, tô... O Cleitinho tá morrendo lá, o Cleitinho. Qual foi, malucão? Aí... Aí não, na boca. Qual foi, mano? Ó, o Cleitinho morreu, troca. Eita, poxa. Ó, olha o tal do poplay desconhecido, troca. Aí é babo. Qual é, tá indo pra onde, ô? Ah, velho. O Cleitinho lá morreu lá, aí fodeu, filho. Vem, 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 o Kelvin. Vem, vem com nós. Pera, calma aí, calma aí. Tem gente aí, ô, Pai Max? Tá na live? Não pode botar não. Qual é esses pipocos aí? É, cara. Dá uma olhada aqui na live como tá o bagulho aqui, se tá certinho. Caraca, mano. Deve ativar esse negócio aqui de, de Twitter, mano. Pô, tem três nego vendo nós. Ah, tem cara que trocar aqui, hein. Já, bora chegar. Como? Ó. Ó, vamo pegar de pôr, vamo pegar de pôr. Na boa, na boa, aqui ó. Ah, tem cara que trocar. Já, bora chegar. Ah lá, pega a costa, ô. Dá pra pegar a costa. Não já foi? Não já foi. Não já foi, não já foi. Ó, rapaz, eu vou dar um mergulho pra pegar os caras. Calma. Não, ei, mergulho o que, rapaz? Inventa não. Eita, poxa. Ó, volta, volta, volta. Volta, volta. Vem pra cá, pai. Ó, vem pra cá, hein, pai. Vem pra cá, vai pra cá, agora, hein. Ó, vem pra cá, vai. Tem cara ali ainda com os caras ali. Deixa, eles estão trocando lá, ó. Que elas sentem. Porra, malta. Olha lá. Vagabunda. Vai dentro. Porra, tá batendo no bagulho. E, Kelvin. Vai, vai, vai. Kelvin tá lá, Kelvin tá lá. Eu acho que esse daqui é o hack, troca. O que é isso? Eu ia que matei. Tinha deitado já esse vagabundo. Ai, 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 ai. Volta, 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 volta. Deitei outro lá com capa. Boa, boa. Em cima do burro foi capa. Ah, não. Minha arma. Boa, agora ferrou de mim. Aqui, sem munição. Aqui, ó. Tem munição aqui, fi. Olá. Deitei o cara lá. Deitei. Ah, só vão, então. Finalizei. Boa, deitei. Eu acho que é o papel aqui do Max, mano. Sem querer, mano. Deitei o cara lá, trocinha. Tem o cara lá em cima, ele tem o cara lá em cima. Direto, é... Coordenada. Ótimo, cara, deitou um. Eu deitei o outro lá na antena, pai. E eu já fui na nível. Eu mandei o cara lá em cima. Já é, pai. Calma, pai. Pode entrar, mano. Pode entrar. Seja bem-vindo aí. Pode entrar, pai. Peguei esse DVD. Só esquadro milionário. Tô lá em cima, pô. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu acho que aquele cara que eu matei, ele era o Rack. Ele tava com a roupa suspeita. Ele era... Eu sou... É aquela roupa de cadeia lá, de cadeia. A roupa lá de... Não, a de cadeia é... De cadeia é pica. Eita, topinha. Tem gel aqui, ó, véi. As paradinhas aqui pra nós. Aí, seus puto. Vocês que chegou aí, ó. Já se inscreve com o bagulho aí. E aí, seguidor aí, ó. E é nós. Vem mais novidade aí com a tropa. Então, cadê o... Cadê o... Tudo muda? Oi? Tem um... Tem um instinto aqui. Eu só sei... Eu levei dois. Quem matou os outros dois. Outros dois? O cara que tá tirado quando tu matou. Tropa, bora... Bora sair. Tem dois caras aqui, ó. Bora, bora. Tem dois... Eu vou dirigindo o treino, hein. Eu não sabia. Colocar um perto do outro aqui. Não, esqueci de tirar a minha carta. Claro, vou pegar tirolesos aqui, ó. Vocês vão pegar tirolesos aqui, ó. Beleza? Então, eu vou de carro. Caralho. Ah, animal. Ou agachado, botou um bagulho. Olha só. Vou tacar um CSzinho, pô. Pra gente brincar. Oh. Eu tô chegando no Japa, tropa. Calma lá. Pô, mano. O Kappa não pegou aquele que o Kelvin matou, mano. Pô, que... Poxa, eu tô lá em cima. Só tomou o Kappa de M14 ainda. O que tava na rampa, eu tenho que tentar o Kappa. Mas olha o que acontece. Não foi. O Kappa, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Qual parte? O Kappa, matei. Eita. Ah, é super barato. Vai cair tudo hoje, hein. Foi esse cara que fugiu de lá, pô. Foi? Ficou parado? É vá, pô. Ó, mano. Tem aquela flechinha felona aqui, ó. Já é. Eu recomendo alguém pegar aqui o bagulho ali. É coisa boa. Boca ideia. Cola aqui pra eu te dar umas pistoladas aqui. Esse bagulho de pistolada não é legal, não, hein, pai. Fica parado aí. Foi, foi. Essa é a pistolada. Ah, sei lá, menor. Vocês são tudo maldoso. Alguém quer gel. Eu tô com quatro gel, troco. Alguém quer? Tô com dois, mano. Agora que eu fui ver. Tô com três. Toma aqui, ô... Gabriel. Tô com três. Joga um. Valeu. Aí todo mundo fica com três. Ei. Será que o boiá vai sair de novo? Vai, né? O Cleitinho morreu, mas dá pra me representar, né? Tem cara a guarita ou... Uma factory, tá vendo aqui? Deve ser a guarda agora, mano. Olha lá, a factory. Olha aí. Caramba, que muita gente. Eita, é o squad na factory, troco. Bora pegar a guarita e segurar. Eles vão ter que descer. Aí é vapo. Eita, tropa. Eles tão aqui. Eles tão embaixo. Eles tão embaixo. Tá avançando, tá avançando, pai. Meu Deus do céu. Eita. Tropa, sai todo mundo, mano. Agora não é bom. Não é estreitar, não. Ela veio aqui em cima de mim. Eu tô... Tomei, filho. Tem que arrastar agora. Vou esperar. Mas bora pra guarita, nós. Tem vantagem. Vou te esperar o cara. Tá marcando aqui, paizão. Aí, filho. Foi quem que botou aquela mina lá. Foi eu. Fudeu. Aonde? Olha, tem uns caras aqui. Tem uns caras aqui. Porra, mano. Tá vapo, caralho. Mano, se vocês vêm pra cá, eu consigo dar bagulha aqui pra vocês. Que eu tô vindo daqui. Pra saber, eu vou pegar eles de costas. Aqui, ó. Ó, mano. Capetão aqui, tropa. Ó. Ah, fei Maria. Atira a parada aí, vai. Atira a parada aí. Pode tirar. Ah, já. Ó, tá tudo aí em você. Tá tudo aí, calma aí. Ih, cara. Acaba deitê-o um. Vá, 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 nem saber. Oi? Cadê o cara? Cadê o cara? Deitê-o um. Aqui, aqui, ó. Tá o último aqui, tropa. Ah, não. Mano, eu já tinha matado... Aí, paizão. Meu Deus do céu. Cadê a cara? Ah, não, tropa. Logo atrás, a minha CVD. Opa. Aí. Aí, tropa. Aí, ó. Eu levei dois. Vocês levaram o resto. Pronto. Confio no Buya. Ó, lá, ó. Tem cara no drop. Cara no drop. Mais esquerda. Tem drop aqui? Ah, eu na esquerda, é. Na esquerda não. Na direita, né? É a direita, quer dizer. É o hack, é o hack. Pega o carro, pega o carro, porra. Pega o carro. Bora, bora, bora. Só, 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 só. Dá a volta, mete perto. Lembra direto dele, isso. Vai por baixo. Sacar a roupa do ninja. Ó. Meu pai amado. Ah, poxa. Ô, mano. Você esque... Você não tirou sua carta, não? Foi? Ainda não, cara. Tá foda também, né? Nesses botão aí. Os caras aí, ó. Sete, tem sete empelando aqui, ó. Ah, mano. Eu voei muito, velho. Foi mal aí, troca. Desculpa. Ah, uma hora dez, rapaz. Tem caô, não. Bora, malucão. Não, mas você viu que o cara russo lá e mesmo não tinham o que fazer, né? Deu não, deu não. Ai, ai, ai. Ó o cara ali, eu penso que não vi ele. Bota a cara, pô, agora. Pensa que eu não vi ele. Não, a cara atira agachando e levantando, que é capa. Olha lá, eu penso que eu não vi ele. Olha o gel do seu lado, atrás de você. Olha aí, ó. A cara vai dar uma boa, fã. Ô, rela um kit aí. Vai ter que sair dele. Sim, mas se o cara tiver de adobra, a gente vai ver, né? Ele tá onde ele? Tá ali na casa. Ele vai querer dar kill, não. Ele é malandro. Boa, boa. Tropa, dois x dois, eu confio no buia. Ele tá ali qual casa ele? Tá ali, ó. Mataram, mataram. Eu matei, ó. Então, acho que foi ele mesmo. Porra, botizei. Ó, provavelmente tem guareta. Ó, rapaz, eu tô confiando no buia. Porra, aberto é a pior coisa. Olha lá, onde a desgraça vai fechar? Tá indo pra onde, cara? Aí, aí. Gel, gel, gel. Gel, gel, rápido desse, não? Ah, vagabundo. Gel, gel. Porra, travou. Ela é mais quente, pai. Não. Pô, deu ruim. Pô, cara chato, mané. Ah, cara, vai se ferrar. Porra, na hora que eu peguei a árvore, mané. Ah, lança. Aí é brabo. Tá bom, jogou bem, mano. Jogou. Paga. É isso, tropa. É isso, é isso, é isso. Mais 37. Aqueles picks, entendeu? Vamo lá. Matei 5. Tá reconectando. Ó, os caras me dando um presente. Dá, Davi, aí, ó. Quem? Calma aí, Davi. Fala, Davi, fala, fala comigo. Brata aí, brata aí, pô. Entra aí, pra não jogar. Qual foi o... Vai jogar ainda? Eu vou. Vai virar, jogar, jogar? Vamo lá, então. Vamo lá. É o SM60 aí, me querendo. Calma que eu vou equipar uma skin da... M4... Ah, da Scar. Calma aí, pô. Ah, caralho. Eu chamo todo mundo, relaxa. Meu pai amado, demora não, fio. Calma que eu vou equipar uma skin da... Fala comigo, rapaziada. Então, é isso aí, tropa. Vamo lá. Graça aos hackers. Tá ligado como é que é? Aquele SP que... Não tem KO. Não tem KO. E é isso. Ah, mas... Não faz não agora. Fala, cadê o... Cadê o... Eu tava vendo a Lauren, seu filho. Tava vendo? Eu tava flogando lá, seu pai dola. Davi, mandei ela. Valeu, valeu. É sim, fica lá. Cê viu? Cê... Cê viu a minha equipada? Eu tô aqui feio. Pô, mané. Agora não vai dar pra aceitar, não. Agora eu tô aqui esperando o Carioca. A squad já fechou, mané. Parasse um pouquinho antes. Tem quantos aí, tem quantos aí. Não, mano. Eu vou jogar com a Kelly. Calma aí, mané. Kelly, eu vou esperar aí, mas calma. Foi daí. Ai, 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 ai. Brota, 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 minha tropa. Eu vou encerrar um pouquinho aqui. Eita, perdão, troca. Calma, moleque. E agora eu vou trocar com a ruta. Agora é bem melhor que eu quero jogar. Tô entendendo. Vamos lá, calma aí. Cadê esse... Da coéba do caramba? Falou. Fala. Fala alguma coisa aí, pelo menos aí, mané. Porra, tá mudando. Não, não, deixa eu chocar com o Felipe. Felipe? Tá, vamos embora, vamos embora. Clipa, família. Clipa. Entrou, já segue aí. Vá, porra. Eita, merda. Vai dar uma merda do caramba, você querida. Eita, querida. Eita, merda. Eita, merda. Eita, merda. O que é isso? O jacara já me presenteou com dois dimas? O que é isso? O jacara já me presenteou com dois dimas? O que é isso? O Nenete caiu! Que desgrata! Grita não, porra! O que é isso? Eu tô longe no microfone do seu lugar! Porra! Que desgrata! Que desgrata! Sem agressão! Sem agressão? O Gustavo te mata e, mano, tem que apistolaço com ele! Gustavo é um caso diferente! Porque ele tá em bomba! Coisa boa, hein! Coisa boa! Boa! Tropa, coloquei cabela pra ajudar vocês! Magalho Tô moleque Sim bora Que cabela que hoje o bagulho vai ficar louco Cara, tem muito cara pra cá mano, vocês estão indo pra onde? Mano Eu acho que nós tá precisando de um estrelador né mano É mano, vamo lá, vamo lá Mas a live tem que ficar alta né mano A próxima a gente coloca Ah vou ver Ah eu buguei mano Já tem muito aqui Olha o que vocês fez comigo mano Vocês ô caramba, vocês tinha que soltar pô Cadê o cara? Aqui ó tem um cara aqui Ah Ih deitei um, deitei um Ah mano É hack É hack É internet Internet mesmo tá ruim Ah merda Internet subiu Ih, e o bravo no geral Ah não ia do Ah Ah não acredito que bugou no velho Santo Meu Deus Que animal Se alguém taca o gel aqui dá pra ajudar né É se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Se alguém taca o gel aqui É se eu tivesse Ah Aí é brabo Você que chegou aí rapaziada ó Deixa o like Santo O amigo já falou por mim Você ouviu? Quer não deixar o like Vou comer o canequinho Ih rapaz Não, aí Ó Não, aí já é muito abuso Isso aí é falta de intimidade É aí cara Rapaziada me perdoa meu amigo Porque ele, acho que ele dá bunda É Eu não falei nada Ah lá Eu não falo nada Porque ele já sabe que é verdade Não faz mal não Verdade Eu já coloquei Ah lá Ri e tudo mané É besta Cadê o... O Kelvin já saiu da parede Ah lá Falou de... De canequinho O Kelvin saiu mané Esse cara é fogo Se for aqui Porra não é Vai trocar tiro Vai trocar tiro Vai trocar tiro Não tô com medo não Vai trocar tiro Mano Olha quantos jogos já tem Vai trocar Foi só falar Chegou desgraçado Aparece Vai trocar Vai trocar Vai trocar Vai trocar Que porra Que porra Que porra Que porra Ele vai ser eliminado, pô. Olha o bug. Aquele bug em cima. Ah, foi eliminado, pô. Foi não, pô. Foi não? Ah, foi eliminado, pô. O Ok. Tem uns vivos. Acho que vai matar geral. Ai, meu pai amado. Eu não adoro, mano. Só que eu vou jogar com inscritos. É, a próxima a gente vai jogar com inscritos. Vou deixar o celular carregando mais tarde ou vou voltar. Ah, massa. Oh, caralho. Gelzinho desse, hein? O cara ama a costa, mané. Caralho. Mano. Ih, caralho. Ah, meu Deus do céu. Ai, caralho. Alô, Kelvin? Ih, caralho. Alô, Kelvin? Mano, Kelvin foi da bunda, cara. Não é possível. Eu vou quitar nessa porra. Meu bonequinho do arco, meu bonequinho do arco. Calma, eu quita, não. Ah. Fala de quitar, ele fica bom. Já, já aparece, né? Ah, já. Eu tava comendo um bagulho aqui. Eu dei uma coisa. Sim, comendo um bagulho? Agora você... Agora você não tem que esperar. Isso daí foi uma narga. Tá em troca. Olha o que aconteceu aí com o irmão, ó. O cara bugaram nós, ó. Nós. Os caras. Eu não tava nem seguindo mais pra vocês. Porque se eu não tivesse bugado, nós ia matar geral. Eu não tinha muitos, cara. Já tava trajado ali. Trajado na Oakland? Na Oakland. Ué, quita nessa merda, cara. Pelo amor de Deus. Quita não, com amor. Eu acho que quando bater o gás, eu saio daqui. Não. Quinta pra ter só. Quinta pra ter só. Esse cara tá com uma fera de... Porra. Ah, velho. Ó o que os caras fazem com o irmão. O cara não vai sair, não, cara. Pelo menos se eu fosse lá pra debaixo da terra... Olha lá. Eu fui lá. Fazia o bug lá. Ninguém me matava. Ah, né? Reparava. O cara me passou até com o tempo todo, mano. O rack dele transportava pra ti e te matava. Só isso. Ah, tá. Eu dava era o box nele. Ah, até o fã de então agora. Lógico. Oh! Bateu onde vai matar. Ah, mano. O Cleitinho... O Cleitinho foi o primeiro a morrer. Quê? Ah, o Cleitinho representou a parada aí. O Cleitinho... O Cleitinho... O Cleitinho... Oi, rapaziada. Deixe seu like. Inscreve no bagulho aí. Mas o cara não sabe falar porra da música. Caralho, o cara não sabe falar porra da música. Mano, eu posso jogar o podcast aqui e ir no chat. Mano, primeiro a gente tinha ganhado a caiação, né? De 500 Dimas? Não. Mais de 500 Dimas. Tem 500 Dimas pros caras. 500 Dimas. Um cara de Dimas? Tá, porra. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Que cara aí? Só pode aí. Ah, só pode buscar o hack. O título do... 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 Mas também... Nós tem que bater uma meta, né? Nós... Nós... Tipo assim... Eu... Eu... Oxi... Tem que bater uma meta, né? Tem que bater uma meta, né? Exatamente. A meta, gente. Tipo assim... Tem que bater aí, mano. Fala aqui. Nós já fazemos uma sala com o que? Construí aquele de 500 Dimas primeiro, tá ligado? 500 Dimas. Aí depois... Depois nós vamos fazer mais, tipo assim, de mais valor. Tipo... É... Um cara de Dimas. Dois caras. Não, quanto é o problema, assim, pô? Quanto é o problema, mano? Aí nós vai falir, né? Eu pego 200 pontos e altero logo o nome da p***a. Mas... Sala... Ou... 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 Não sei... Ou... Ou... Ajudar os caras, então. Ó... Os caras ajudam a nós aí, e nós ajudamos a eles. Pega a corte. Ah, cara, são os hacks. O maluco aí chegou. O maluco chegou falando com a... O maluco aí chegou falando com a... O maluco aí chegou falando com a... O maluco aí chegou falando com o maluco, mano. Não. Faça minhas últimas palavras. F***. Ah, o cara... Bora... Bora pensar isso com o do raquinho. Vamos ver, vamos ver, pô. Vamos ficar vendo, vamos ficar vendo. Não, vi... Pela o caralho, vamos jogar, pô. Vai jogar vocês, hein? Não precisa carregar. É, mas a gente é do Rio. Estamos do Rio, pô. Eu... Não. Eu, particularmente, eu sou do Rio. Rapaziada, eu... Joga em São Paulo. Eu sou de Belém. Mais oito. Mais dez. Mais sete. Aí, eu tava... Fala, metropa. Você chegou aí, ó. Já chega compartilhando. Já chega... Mandar uma parada pro... Pra rapaziada aí. Pra ajudar. Ó, faz uma personalizada aí. Vai no... O quê? Quem é? Quem é o Gima, por enquanto. É o que nós tá porvendo. É o que nós tá porvendo, tá ligado? Faz uma personalizada aí. Já chega seguindo aí. Compartilha pros teus amigos aí, ó. Explama pra tua avó, teu cachorro, pra tua mãe, pra tua tia. Todo mundo pelando aqui nós aqui, ó. Vato, vato, vato. E qual as tuas olhando aí, Eladio? Pô, no momento tem três, cara. Porra, tá muito fraquinho. Tá fraquinho. Amanhã tu faz live pro YouTube junto também, ó. Amanhã é dia de comemorar o aniversário da minha coroa, porra, rapaz. Amanhã... Amanhã? É. Aí. Fala pra aí que eu desejo um feliz aniversário pra ele. Já é, mano. Eu também. Falou, falou. É, nós... Nada deles, mano. É isso. Os irmãos irmãos não estão ativos de volta, caralho. Nossa, minha mãe, ó. Meu cachorro tá vendo comigo. É, nossa. Ah, bravo. E agora, mano? Será que tem alguém aí pra... Sei lá, mano. Você vai que... Libera o código da sala aí, parceiro. Tá bom. Vou liberar. Oitenta e quatro, cinquenta e quatro, setenta e cinco, porra. Fala. Aí, ó. Vocês que já entra aí, ó. Vá pro Vá, porra. Entra. Nós já trocamos umas ideias. E, ó. E num momento, tipo assim, nossa sala não tá dando personalizada. Mas assim que dá, ela vai fazer o sorteio de quentos. Quentos por cima. É, mano. Aquele espécie que tá comenta legado. Primeiro sorteio e o banco. Vai ter que ver. E o Arthur tá... É o Arthur. É o Arthur. Sim, o Arthur. Arthur também, ah. Pô, maluco é ouro. Pô, aí. Tu acha que a gente esquenta, mano? Tensa, não. Pode ver até bronze. Bronze, ouro, prata. Gente, mano. Isso aí, gente. Isso aí, ó. Aprenda uma coisa. Que nível. Nível não demonstra nada. O que mostra mesmo é habilidade, parceiro. Não, na verdade, você falou errado. Ah, habilidade, pô. Habilidade, movimentação, tiro. Tá ligado como é que é? Fala comigo, JB. Fala comigo. E aí, meu parceiro. Beleza? Fui, irmão. Dá um salve aí pra tropa da Los Hermanos. Fala comigo. E aí. E aí, galera. Flávio, tá sendo telado pela rapaziada aqui da Los Hermanos. Aqui tá na live pela Boiá. Beleza. Hashtag Boiá. Tamo junto. Fala, rapaziada. Vocês que chegaram aí, já chega seguindo. Compartilha com a tua mãe, com o teu cachorro, com a tua tia, com a tua avó. E é isso, rapaziada. Vamos lá. Clipa, topa. E lá. Vamos nós. E aí, JB. Já tá jogando há quanto tempo já? Só um tempinho já. Oi? Já tá um tempinho já. Ah, aqui. Ah, rapaz. Aqui ninguém é bom não, hein, rapaz. É, aqui. Estamos quatro. Quando eu dou um capo é bilagre, tá? Não é... Ah, foi um milagre pra conversar no comigo, não é? Aí, JP. Falando pra passar cal. Passa cal, JP. Aí, compartilha aí. Chega compartilhando aí pra ajudar a gente, cara. Vamos chegar pelo menos 10 visualizações, cara. Ajuda o amigo aí, cara. Pelo menos pra completar a felicidade dele, pô. Meu cachorro tá fazendo aniversário. Minha mãe tá fazendo aniversário. Pô, vamos lá, cara. Ajuda aí, ajuda aí, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Puxadão? Passa a visão aí pra eles aí, ô, que homem. Ah, pra mim, tanto faz. Não, bora eu vetear aqui. Que isso? Vai centro ou não? Compartilha aí, meu parceiro. Isso aí, ó. Tamo junto. Depois a gente troca uma ideia aí, a gente joga um contra. A gente, se quiser entrar aí, ó. E, rapaziada, uma coisa aí, ó. Tô querendo gente pra... Pra live feminina. E aí, ô, ô, eita, pô, os coletes de 3 já. Passa a visão aí pra eles aí, ô, que homem. Do que, meu parceiro? Da line, da line feminina. A gente tá precisando de duas line feminina. É verdade, mano. Pra nós chamar pro treino, pra ver se desenrola. Aí nós chama, mas vê que é bom mesmo a parada, nós treina também, aí. Aquelas coisas. Pra jogar uns campos também, mano. Pegar uns campos é... Porque a... Tem uma guia das meninas God, tá ligado? Sim. A menina God joga pra caralho, mano. Então a gente tá precisando de uma também. Eu tô fazendo que eu vou gastar 5 mil e 6, 5 anos, 3 anos pra baixo. Pô, sada. Ai. Deixa eu andar mole. O primo de 10 anos começou a jogar agora. O moleque tá jogando bem, tá jogando bem. Desenho de novo aqui, tessinho. Tá jogando muito, mano. Tá jogando bem. Desenho de novo, marca aí, meu parceiro. Vou matar agora, meu parceiro. Ted onde? Eu tô de grande não, tô assim. Ah, sim. Eu tô doido pra... Pô, tem um maluco aqui da Bahia, mano. Eu tô doido pra matar ele, mano. Puta que pariu. Meu irmão, eu me hackeo hoje. Pergunta os amigos aí, ó. Rapaz. É verdade. Eu quero arrancar a cabeça desse desgraçado. Se eu vejo ele... Mas também se foi, burro. Você deixou vazar alguma coisa. Não. Eita, mal. Tem até doido. Eu já tava no freio já, rapaz. A única coisa que vazou foi o número. O número do WhatsApp aqui. Pô, não tem como conectar. Só se o cara for um hack expert, pô. Ah, cadê? A doze tá aí em cima. A doze tá aí com você ou JB? Não, eu marquei lá. Eu acho que eu chego lá. Fala, minha tropa. Fala, minha tropa. Vocês que chegaram aí, ó. Já chega... Já chega seguindo aí, rapaz. Vai ter novidade aí, cara. Final de semana sempre vai ter novidade aí, ó. Vai ter cartãozinho aí. Rapaziada. Não perde tempo, não, rapaziada. Perde não, perde não. Vamos lá, vamos lá. Entra aí. Mano, vai conversar sobre o bagulho do game do Gema. Já é? É, vamos, vamos. Vamos sim, vamos sim. Mas conversa isso no WhatsApp. Mas quando eu for fazer live, né? Já falta nada. Vou voltar pra Nimo, mané. Também a Nimo dá mais visualização, mané. É, e o Zaki? Aí que é fogo, né? Não, mano. Só me dá mole. Acho que você deixou alguma coisa vazar. Tenho certeza. Também pode ser. Agora eu vou fazer o mesmo esquema agora, pô. Só iniciar se eu estiver no Free Fire. Melhor, mano. Ah, na Nimo, também nós falamos do sorteio dos quentos de Gema. O primeiro sorteio eu, mano. Ih, então. Aí o segundo não vai ver com o Arthur, né? Que Arthur é boy, né? Aí, tá. Mano, pior que eu sou, mas só que eu não gosto de gastar dinheiro. Aí, aí. Mano, eu tava patrocinado praticamente já, cara. Foi? Foi, foi. O que é isso? Olha o hack aí, ó. A cara da Garena chegou lá. Sério? Uhum. Caralho. X-Hack. Mas por que você não falou do hack pro parceiro? Ai, deixa eu ir pra lá, mano. Na hora do estresse... Cabeça esquenta, não dá não. Se você quiser, você quer voltar pra mim, mano? Tem, mano. Ó, tem gente que me encosta. Ferrou. Ih. E agora que ele dança... Ai, ai. Posição. Tá aqui comigo, mano. É... Posição. 165. Tá meadíssimo. Opa, já ouviu. O botou o gel. Ó. Vem. Vem, 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 cara. Vem, vem. F4, F4. Vai, meado. Já foi. Ele tá meado. Já foi. Já foi. Ele não me viu na tirolesa, mano. Pegar minha X-M8. Ficador, calma aí. Ó. Ó. Pra você. O gelado aí. Opa. Não. Essa barret aqui, eu só não tô lento com ela. Barret? Quer não? Não. Dá aqui que eu quero. Tá aqui no esquipim. Calma aí. Rapaz, foi rapidinho, mano. Ó, quando... É... É... Que dia que nós pegamos a personalizada da guilda? Quinta-feira mesmo, mas a gente já tá pagando. Sim, mas tipo assim, toda quinta-feira, mano, tem que ter um que... Que ele vai salvar os 500 times, tá ligado? Certo. Ó, eu já falei que eu banco primeiro, certo? Segundo eu já vou pegar dinheiro mesmo, pô. Dia 6... Dia 6 de... Dia 6 de agosto, eu já tô pagando dinheiro mesmo, dado a loja, eu já patrocino, pô. Então, segundo eu e você, já nós já vamos patrocinar, certo? Certo. Agora nós temos que vir com Arthur... E com... É assim que nós vamos atrair os caras, tá ligado? Foi o tipo de mim. Mas nós temos que fazer a sala personalizada. É... Tipo, como que eu posso explicar? Sem ser... X... É... X4. Nós temos que fazer que nem é... Aquela lá que nós fizemos. Tem que botar na Discord, pô. É... Discord também, pra aí... Entrar em contato com o cara. Correto. É isso. O primeiro que ganhar as duas partidas, assim, já ganha, já. E por cima. Muito easy. Mano, esse apola aí tá matando vários. Vai começar igual... Vai começar igual salada. É... Que é assim... Mano, nós ainda tem que pensar em como nós faz tudo o bagulho, tá ligado? Correto. Vou ficar de... MC... Na... Na live que eu tava fazendo na Mingo, quantos caras eu tava citindo. A gente já visto o link do cubo dela. E o maluquinho gostou de me ter lá. Rapaziada, compartilha. Rapaziada, compartilha. Compartilha, vamos ficar, rapaziada. Boiá, em hashtag... Compartilha, compartilha com eu com tua avó, tá títico. Teu avô que tá no canal, me perdoe, mas desculpa. Mas enfim, compartilha aqui, rapaz, compartilha. Rapaziada, esse cabelo aí. Rapaziada, até teu avô está de vez. Pô, acho que é meio burrice, eu dar um... Ué, quebrar lá, que será? Pô, tem um fadu ali, pô, pô. Ué, alguém tem a bagagem aí? Eu tenho 5 e 33, pô, lá aí que não está pra matar. Calma aí, pô. Uma... Uma caixinha, joia. Upa aí, chota. O pai tá mais chupado. Calma aí que tem que injetar essa sensibilidade aqui, calma aí. Soltei de 500 dias, rapaz, que ele já tá participando, você foi inscrito. Coletivo, eu vou errei. Pô esse carro aí, rapaz. Bora pegar sim. Bora. Mano, mas o Ayrton, ó, tem o fato assim, o Ayrton, ele é besta demais, tá ligado? Aham. Porque ele é boizinho, tem um dinheiro, os caralho é a 4 e... Como é que eu posso te explicar? Ele não sabe onde que coloca lá, mano. Depois que eu vejo lá, é gift card, pô. Coloca geralmente gift card. É, mas o gift card, ele é 30, certo? Cuau. Ai, ai, não, velho. Calma, onde, rapaz? Que isso? Ah, da guarita. Da guarita. Mano. Vai, bota o bot aí. Ó, tá miado, tá miado da guarita. Da guarita, tá miado. Tô contigo, tô contigo. Ó, olha o jaguarita. Calma aí. Foi. Aqui, ó. Pô, não foi. Não, não foi. Vem, 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 cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem peirar. Um já foi, um já foi. Bora, bora, bora. Tem outro aqui, ó. Ave Maria, doido. Clipa, família. Tem mais, tem mais. Hc, fitcapa. Pai, tá on, fi. Só por pazita, hein. Opa. Qual foi? Cadê o outro amigo aí? Tá todo mundo aqui? Não sei se eu pego a dúvida. Acorda, deixa eu pegar essa... Ah, já tô. Prova, nós vamos ter que atravessar. Mano, teve um... Cadê um sapa, bai? Cedo, louco. Já entrou. Mano, viu? É só geral entrar, mano. Acabou. Tem gente lá em cima. Já achei. Já achei. Tá, eu tô atravessando. Eu vou pegar agora aí. É aqui, velho. A gente vai usar a contenção. É aqui, velho. É aqui, velho. Calma aí. É. Atravessador, velho. Atravessador, velho. Opa, vem pegar safe, ó. Pegar safe, que eu não vou ficar... O barista aqui, ó. Agora tem que estar safe, ó. Esse negócio de andar em água é fogo. É fogo, é... O passado aqui é rolo. Aqui, ó. Tá, né? E aí? Eu sou uma coisa que vai passar aqui. Eu sou uma coisa que vai passar aqui, mano. Ele quer que ela não vá. Muito frio, mano. E aí, mocão, né? Mano, cobrar. Eu sou uma coisa que vai ter, coitada. Eu não tenho que ficar esperto. Primeira vez que eu tô pra caramba, mano. O A A A A A O A A A A A A Olhaみ level. Isso aqui. Vamos pegar a cidade agora. Ná, vamos ver alguma fome aqui. Porfa, sima negra, aí? Ali, é! Veja, dá telefonia. Chegandoے. Lança mua times a day? Na jornada teikónu. Ufa meta. Ah, al recebeu aí embaixo? Sima bola. Sima bola. Os ano eram três e quarenta e cinco. Está aqui em cima! É, coloque na explosão. Matei. Ah, já foi? Já. Bora. Rapaz, que coisa boa. Rapaz, hoje tá insano. Fletinha pra nós. Hit, eu quero. Eu quero. Tá com gelo, vocês? Sim. Tá com quanto? Tô com três. Tô com três. Três? Tô com três. Tô com três. Acabou tá com três. Tô com... Já tem um município. Ah, é. Mais à frente, aqui ó. Calma, calma. Aqui tá assim. Foi. Calma, calma. Vou te ajudar. Que isso? Eu tinha colocado gelo já, cara. Meu Deus. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Dá pra vim, dá pra vim, dá pra vim. Dá pra vim, 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 vim. Caramba. Já foi? Ih. Que aí, jogou muito. Pelo menos, me salva aí pro pai fazer umas dancinhas. Pra hoje, já pegamos dois boiá. Dima três de novo. Fera. Fera. É isso, família. BitDeus07. Vem pra cá. Tem alguém pra chamar aí vocês? Libera o código aí. Libera o código, libera o código. Libera o código. Pra ver quem é que entrar aí. O que funcionou com ele? Estamos trabalhando agora não, né? Se eu quiser ir, vamos. Está um amigo aí, que quer entrar. Vamos embora. Pode começar aí. Não, vamos. Flávio mas, você quer um żad. Você não quer um contos com squad não, mano? Nosso air, está aqui depois tem, mano. Vamos embora, bora. Vou parar daqui a pouco também. Você não quer um encontros com squad não mano. Vamos jogar pra... Vamos lá, vamos lá. Amanhã, amanhã nós vamos fazer? De noite, só de noite. Na Nimo. Isso, na Nimo. Ah, mano. Que céu, velho. Se eu perder a conta, mano, eu não sei o que eu faço não, mano. Não vai esquentar não, cara. Que alta conta que eu perdi? Meu Deus do céu. Ah, o parceiro vai morrer. Ah, vai, né. E aí Tu, tu não gosta de gastar dinheiro no jogo, não? É o Gabriel. Eu até gosto, mano. Mas, tipo assim, eu já gastei muito na minha época. Sim. Já gastei muita coisa. Ah, mentira. Ah, para mim aqui. First Blood. Alguém do lado do outro lado. Espera. Oi? Não, mano. Clipa aí, oi. Vamos ver. Não tem problema, não. Morrer é bom, não. Eu acho. Só aquele, cara. Tem uma aí que... Só o cão, porra. Deixa eu ver o cá, peraí, eu acho. Essa aí é para representar a guida. Isso aí, isso aí. Representa. Ai, cara. Calma. Boa, boa, moleque. Cadê o cara? Ela tem o kit aí, eu que... Ai, 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 pedrada. Aqui, vem, 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 vem. Aqui, ó. Vai salvar. Vai salvar. Boa, boa, certinho. Ah, tá aí com você aí, ó. Ah, não, velho. Mano do céu, a mira não tava grudando, mano. Vou rodar. Agora eu não fui doar, não, meu parceiro. Eu fui de fato no clipa. Ah, não. Você é louco, pai. Ai, o áudio tá saindo direitinho aí pra vocês? Sim. Ah. Show. Você tá num PC? Não, tô não. Só tô selando pelo meu celular aqui. Ah, não. Pare, hein. Cara, cara, corra na mané. Vai se ferrar. Ai, meu pai amado. Ah, tá vindo de bocão ali, ó. Desceu, desceu, desceu. Tá de Kong, tá de Kong. Não adianta atirar, não. Ai. Não adianta atirar. Não adianta atirar. Não adianta atirar. É a última minha tropa. Fica a fator. É uma próxima só, fica atento. E é isso. Tem quantas assistindo? Tem 3 só. Eu acho. Pugou já é 3. É a primeira vez também. Tem já 100. É a primeira também, ninguém sabia, eu fui de imprevisto, mano. 45. Aquele cara lá era pra ter caído, hein. Quem? Aquele lá que você deu 45, eu dei 101, velho. É, mano. Não, depende, depende. 30. Não, não, velho, ó. Eu deitei o cara lá. É o do gênero que eu dei? Tá, tá. Não, o outro, ó, velho. Deusa, filha da mãe. Não, mano, você vai ver quando eu... Mano. Caraca, que ridículo. Mata, Cleitinho. Ó, o Cleitinho vai morrer. Caminhada, Cleitinho, caminhada. Meu Deus, porra. Confia no Cleitinho. Costa. Costa. Ai, dá, 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 é, Cleitinho. Já era. Caraca, meu Deus do céu. Tá bom, não. Tô perdendo aí pra usar, não. Ah, mano. Poxa. Cara, quando eu tô com sono, não jogo nada bem. Não jogo nada bem, não. Hum, jogou. Ah, tá vindo aí. Faminto aí, ó. Ah, tá vindo aí. Tá aí, tá aí em cima. Tá aí em cima. Deixa eu... Pra tentar. Tomar uma de... Ah, tá aí, tá aí em cima de você. Ah, tá aí em cima de você. Ah, é esperto. Tomou. Tem mais... E vai ter que pular ele. E tu vai ter que passeio. Tá bom, foi certo. Ah, não, não, véi. Agora eu vou ativar o modo... ... pra play desconhecido. Ah, vai que tu fazia pra play desconhecido ou não. Vai que tu fazia pra play desconhecido ou não. ... pra play desconhecido ou não. O mobile... Como é que... Acho que é esse... Como é que fala o bagulho lá. A capela também tá de dano em nada. Olha o escapudo aí, ó. Se vim vai tomar. Três gente em cima da casa ou troca? Opa, tem. Tem sim, tem sim. Seleiro tem. Ah, mano. Tô botizando. Não tô fazendo nada. Meu Deus. É uma... Cruz de creda. Vai morrer, fradáfuga. Vem cá. Tô matando não, cara. Ó, tá vendo o cara aí, ó. Olha aí, errei. Ah, tá um tiro no... Ai, 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 ai. Jogou bem. É, só um tiro no... Oxi. Ah, velho. A internet tá... Ah, não. Tinha matado desse cara, troca. Tinha matado, velho. Opa. Confio aí nos dois. Vou até dar like. Nossa, cara. Meu Deus. Ó, tá aqui, tá aqui, hein. Olha aí, é isso. Valeu, troca. Valeu, valeu. Jogaram muito. Não quero jogar, não. Vambora, ia. Pare, hein, troca. Parei por hoje. É isso, família. Tamo junto. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Guarde. Que tenham um ótimo domingo. E até a próxima. Não esqueçam de seguir. Compartilhar. Fala que vai ser o sorteio dos 500 Dinos. Em breve teremos o sorteio dos 500 Dinos. Mas com uma condição. Que vocês compartilharem bastante. E chegar a bastante seguidores aqui. Chegar a pelo menos uns 50. Chegando uns 50, a gente começa o sorteio. Beleza, troca. Valeu. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Um ótimo domingo a todos. Boa noite. Fui. Tchau.